Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados e amadas que nos acompanham no canal, orações e canções, sejam bem-vindos. Que alegria estarmos juntos. Sou o irmão Tiago Gomes, missionário redentorista, resido na comunidade Alfonciano II, São Paulo. Estamos na quarta semana do Tempo Comum e hoje celebramos a apresentação do Senhor. Meditaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram tua salvação, que preparastes diante de todos os povos. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejum e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram à Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Queridos e amados irmãos e irmãs, Havia em Jerusalém um homem justo chamado Simeão, muito piedoso que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Pelo Espírito Santo foi-lhe revelado que não veria a morte antes de ver o Cristo Senhor. Movido pelo Espírito, veio ele ao templo e ao entrar os pais com o menino Jesus, também ele tomou em seus braços, Bendizendo a Deus e disse Agora, Senhor, já podes deixar teu servo morrer em paz, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes ante a face de todos os povos, luz para a iluminação das gentes e para a glória do teu povo Israel. José e Maria estavam maravilhados com as coisas que se diziam de Jesus. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, Este menino será um sinal de contradição para a ruína e salvação de muitos em Israel, e uma espada atravessará a tua alma, para que se descubram os pensamentos de muitos corações. Ambos, Simeão e Ana, reconheceram em Jesus o esperado Messias e profetizaram o sofrimento e a glória que viriam para ele e a família. Que esta festa, caríssimos irmãos e irmãs, seja para nós, cristãos batizados, motivo de esperança. Que Maria nos ajude em nosso caminhar a sermos sinais de esperança. Assim seja. Amém.